Every day has the potential to be the greatest day of your life. Esse vídeo talvez seja um pouco longo e traga revelações sobre o mais profundo do meu ser. Então fica aqui e paciência e fé. Impossível falar em The Heights sem usar a palavra pertencimento. Obra que une os latinos através da dança, dos ritmos e da música. História que revela o melhor e o pior das nossas personalidades. E é espelho pra nós. Tantos latinos que vivemos em nossos próprios países ou estamos por aí se aventurando pelo mundo. Há uma energia muito intensa que nos une. Um elo que apesar de tantas diferenças, nos mantém juntos. Uma força invisível que nos faz simplesmente latinos. In The Heights começou na minha vida lá atrás. Quando eu tomei uma decisão muito louca na minha vida. E muito corajosa pra minha idade, minha pouca idade. Que foi estudar fora. E estudar fora me colocou em contato com uma sensação que eu nunca tinha tido antes. Que foi esse lance de estar deslocado. De não pertencer a algum lugar. Uma história bem típica. Eu era uma menininha nova que queria estudar e queria me aventurar, né? Então aquela majuzinha lá de 2015 foi estudar cinema e teatro musical na Naifa. E apesar de, claro, ser muito privilegiada, tinha muita controvérsia nisso tudo. Eu sinceramente não sabia o que era conviver com gente que fazia de tudo pra que eu me sentisse diferente. Aconteceram das mais diferentes, assim, situações difíceis. Mas eu decidi seguir frente a isso tudo porque é isso que nós latinos fazemos. No Paris, Siga, Siga. Quando eu não tava bem, eu tinha um parceiro de Nova York. Ele se chama Leandro Veneziani. Amor da minha vida. E esse parceiro de Nova York, ele morava em Washington Heights. Que era um bairro tipicamente latino. E lá era um ambiente que eu encontrava muito acolhimento. Porque todos os lugares que eu via tinha algo que me remetia à casa. Eu finalizei o curso, passei com boas notas. E no finalzinho, eu tive uma observação de um professor e um diretor que eu respeitava muito. Ele olhou pra mim e falou, Maju, estude in the Heights. Só que eu tava tão machucada naquela época com essa coisa de tipo, Ah, é latina, ela é latina, ela é latina. Que eu achei que era só mais uma pessoa falando, Maju, vai lá estudar a típica personagem latina. E realmente eu fechei a escuta e não fui pesquisar e não fui estudar sobre. Anos se passaram, o mundo como sempre muito mágico me trouxe in the Heights pra minha vida. Então em 2017, a convite de um diretor maravilhoso que eu amo de paixão, Kaique Azarias. Eu fui fazer uma montagem de in the Heights, que não era profissional, mas tinha o mesmo amor. E pesquisando in the Heights, Lin Manuel Miranda se tornou uma pessoa, obviamente, muito inspiradora na minha vida. Uma grande referência daquelas pessoas que assim me perguntam, Maju, quem é a pessoa que mais te inspira? Lin Manuel Miranda, sim, vai ser a minha resposta. E eu pude finalmente interpretar a Nina. Essa personagem que tanto me disseram pra estudar. Eu finalmente entendi a importância da Nina na minha vida. É uma personagem que carrega muito de mim e vice-versa. Uma personagem que é responsável, uma personagem que faz tudo pela família e quer honrar o bairro de onde ela vem, quer honrar a história da vida dela e as pessoas que a cercaram desde pequenininha. Naquele momento eu vivia algo tão especial na minha vida que aquele musical somou e se tornou inesquecível e muito importante pra mim. E então, em outubro de 2019, uma coisa muito mágica aconteceu. Eu me lembro, inclusive, onde eu tava. Eu lembro que tava frio. Eu lembro o que eu estava fazendo. O meu melhor amigo, Apolo Costa, recebeu uma mensagem de uma pessoa contratante, uma marca, falando assim Apolinho vai ter um lançamento de um grande evento aí pra promover a estreia de In The Heights, o filme. Eu que tava lá do lado dele, congelei. E eu vi o Apolo tomar, assim, uma das atitudes de amizade mais lindas da minha vida. Ao invés dele responder o convite falando, tipo, vou, não vou, não sei o quê ele respondeu falando, meu Deus do céu, a minha melhor amiga é muito fã de In The Heights vocês precisam levar ela também, tarari e tal. E naquele momento, obviamente, né, não é assim, tipo, um contratante leva 30 pessoas. Não, não podia. Mas eu fiquei tão feliz pelo Apolo e tão feliz pela possibilidade de me realizar por osmose que eu lembro de, nossa, eu rezava toda noite pra que ele pudesse ir e aquilo virou um motivo da nossa felicidade. Pensar naquela viagem, ficar imaginando a ida dele, as aventuras que ele teria naquela viagem, enfim. Foi um momento muito incrível. Isso durou de outubro até dezembro. Chegou mais ou menos o dia 7 de dezembro, que a gente já tava nos preparativos pra ele viajar quando, de repente, me liga uma outra contratante falando Maju, o que você vai fazer semana que vem, assim, se tem algum compromisso, alguma coisa importante? E eu olhei aquilo, achei estranho, falei Ah, gente, eu tinha, inclusive, uma entrevista na televisão, uma palestra pra dar ensaio porque ia estrear a minha peça. Me diga, o que que é o assunto? Pode falar, tô ouvindo. Fala, Maju, então, hoje é sexta, amanhã é sábado, segunda-feira, você pode ir pra Nova York? A gente tem um evento aqui pra acontecer e tal. Menino, eu não sabia o que que era ainda. Meu coração gelou. Era impossível uma coincidência tamanha de existirem dois eventos no mesmo dia, no mesmo local, na mesma data, no mesmo horário. Falei, meu Deus, só pode ser a estreia do bendito In The High. Só que eu tava com muito medo, eu confesso, de que a minha ida tirasse, por algum motivo, a ida do Apolo. Então, eu, antes de responder que sim ou não, bem louca, perguntei assim, ah, mas Apolo não ia? Daí ninguém sabia nada de Apolo. Eu entendi que eram contratantes diferentes. E aí falei, só um minutinho aqui, vou dar uma ligação. Falei com todo mundo, que foi muito compreensivo, inclusive, naquela época, que conseguimos remarcar essas datas. E aí, liguei pro pessoal e falei, sim, eu posso ir pra Nova York. Então, chegou a segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019. Eu tava naquela afobação, esperando a passagem, muito ansiosa, que horas que é o meu voo, quando 4 da tarde, eu lá assistindo In The Heights pra dar, né, o esquenta, recebi a ligação, Maju, corre pro aeroporto, sua passagem tá comprada, bora. E eu acho que eu nunca falei a importância do número 84 na minha vida, mas é um número que rege muito as minhas decisões, as minhas confirmações. Então, um grande parênteses nesse vídeo. Mas eu tava com muito medo de não dar certo, principalmente porque eu planejo tudo na minha vida. Então, essas coisas de última hora me assustam muito. E assistindo In The Heights, né, pra esse famoso, essa preparação, né, que eu queria já ter, eu vi uma pessoa lá dos bailarinos com uma grande blusa estampada 84. E pra mim, naquele momento, veio a confirmação, veio a certeza de que eu iria e que tudo ia dar certo, que eu precisava ter fé, né, paciência e fé que aquilo viria pra mim.